Ô Thaís, quero te ouvir minha querida, porque a campanha de Lula tá tentando tirar o vídeo, já entrou com ação, é isso? Entrou com duas ações agora em a pouco, o Monalisa no Tribunal Superior Eleitoral, uma delas pede a retirada da peça de qualquer meio de transmissão, porque ela tá sendo bastante replicada nas redes sociais, como a gente viu no caso do ex-juiz Sérgio Moro, e também pede um direito de resposta. A gente já havia antecipado essa ofensiva mais cedo, e a campanha, o time jurídico de Lula, elenca ali uma série de motivos pelos quais, segundo ele, essa campanha tem que ser retirada do ar. Eles dizem que, eles falam muito da inocência, dizem que a inocência, ela só pode, o estado de inocência, ela está relacionada ao trânsito injugado no judiciário, que quer dizer o quê? Quando o processo termina por completo, então, afirmando que esses processos não terminaram, diz ainda, classifica a Lava Jato como falecida Lava Jato, diz que ela criou uma indústria de delações para mexer nas decisões políticas do país, e aí pede essa retirada do ar e também o direito de resposta. E aí eu trago uma apuração a mais aqui para quem está nos acompanhando. Por conta dessa publicação do ex-juiz Sérgio Moro, a campanha do ex-presidente Lula também deve ir ao TSE contra o ex-juiz, com os mesmos pedidos, para que a peça seja retirada da publicação que ele fez e também com um direito de resposta. Monalisa. Olá, esse é um dos vídeos mais importantes que já fiz sobre a Lava Jato. Peço que você preste muita atenção, porque isso interfere também na sua vida. Para os mais jovens, primeiro aqui uma explicação. Imagine que você descobriu que alguém está roubando dinheiro da sua casa ou da sua empresa. Eu acho que sabendo disso, ninguém ficaria de braços cruzados. Pois bem, em 2014, nós descobrimos que o Brasil estava sendo roubado, e nós agimos, criando a maior operação de combate à corrupção do mundo, a Lava Jato. Foi um trabalho intenso, realizado ao longo de quatro anos. Provas inquestionáveis foram reunidas. Muitos envolvidos confessaram os crimes e foram punidos. Os brasileiros viram, pela primeira vez na história, políticos e poderosos pararem atrás das grades. Inclusive, um ex-presidente da República e um ex-presidente da Câmara. Nosso país saiu de celeiro da impunidade para se tornar exemplo mundial no combate à corrupção. Só para você ter uma ideia do que a Lava Jato fez para o Brasil. Nós conseguimos recuperar mais de 6 bilhões de reais que haviam sido desviados na Petrobras. Você entendeu certo. 6 bilhões de reais. Isso é só uma parte do dinheiro perdido. A coisa é tão séria que até os Estados Unidos estão oferecendo, ainda hoje, recompensa para quem tiver pistas sobre o restante do dinheiro desviado. A recompensa é de mais de 20 milhões de reais. Só que o crime nunca desiste. E agora, tem o movimento de algumas pessoas poderosas, incluindo alguns ministros do Supremo, para desacreditar e destruir de vez a Lava Jato. Querem anular condenações baseadas em fatos e provas concretas. Como, por exemplo, pagamento de propinas de subordo. Aliás, já começaram a fazer isso. Já tem até condenado, empolgado com a possibilidade de receber de volta todos os valores que ele teve que restituir aos cofres públicos. Isso é vergonhoso. Isso é inaceitável. Mas se tem uma pessoa que pode impedir isso, é você. E não é só por causa da Petrobras. Com a certeza da impunidade, a corrupção vai aumentar. A corrupção e as dificuldades na vida dos brasileiros, incluindo você. Porque o dinheiro público desviado é o mesmo dinheiro que falta para comprar remédios, o equiparupas e postos de saúde. Porque a propina que vai para o bolso dos poderosos poderia ser usada para criar leitos nos hospitais. E assim tirar as pessoas das macas nos corredores. O dinheiro desviado pela corrupção poderia estar indo para a segurança pública, para o combate às drogas, para tirar as crianças e adolescentes das mãos do tráfico. Por isso, assistir calado a anulação dos processos da Lava Jato é aceitar que o crime compensa. É tornar a vida de cada brasileiro pior. É dar sinal verde para que continue ensaqueando o país. Não aceite que isso aconteça. Se você, a sua família, seu bairro se mobilizarem, seja nas ruas, seja através das redes sociais, os corruptos vão pensar duas vezes antes de agir. Apoie a Lava Jato. Não aceite o avanço da corrupção. O Brasil, que todos nós sonhamos, depende de cada um de nós. Depende de você. Uai, seu app de vídeos curtos.